Tá nada fácil pra mim Trancado em casa, sozinho, sem você aqui Três noites sem dormir Cinzeiro cheio e sobrevivendo de delivery A casa bagunçada e o coração mais ainda Só pra quebrar o clima Eu tô bebendo todo dia Eu já pedi cerveja, já pedi cachaça Até sobremesa pra evitar ressaca Tudo que eu tô pedindo tá chegando aqui Pro iFood ser foda, falta te entregar pra mim Eu já pedi cerveja, já pedi cachaça Até sobremesa pra evitar ressaca Tudo que eu tô pedindo tá chegando aqui Pro iFood ser foda, falta te entregar pra mim Só que o amor não tem delivery Amor não tem delivery A casa bagunçada e o coração mais ainda Só pra quebrar o clima Eu tô bebendo todo dia Eu já pedi cerveja, já pedi cachaça Até sobremesa pra evitar ressaca Tudo que eu tô pedindo tá chegando aqui Pro iFood ser foda, falta te entregar pra mim Eu já pedi cerveja, já pedi cachaça Até sobremesa pra evitar ressaca Tudo que o iFood ser foda, já pedi cachaça Tudo que eu tô pedindo tá chegando aqui Amor não tem delivery Amor não tem delivery Amor não tem delivery Oh moda doido Essa é boa demais